E ainda falando de Deutsche Fest, a festa começou sexta agora e hoje está no último dia. Lá você encontra muita música, comida típica como nós já vimos e também chope à vontade. E a nossa equipe está por lá para fazer um convite especial para você. Ricardo e Luia, bom dia! Bom dia, Lalinha! Bom dia para você que está em casa, isso mesmo! Nós estamos aqui em Missal, eu e o Luia, para fazer um convite especial para você, não é mesmo, Luia? Claro, estou em fia de Deutsche, e hoje, domingo, a festa não vai ser diferente. Muito chope chelado, muito chante bonita, chope metro, tem pringadeira, tem concurso cerote, corrida do saco, tem o chogo toparil e também os pratos típicos hoje ainda. E o povo vai jogar bola e beber chope. É, o negócio é beber chope, né? Choca-pola nem tanto, viu? Isso aí, você que está em casa, está aí curtindo o teu domingão, vem para cá, pega o carro, bota a família, os amigos e não deixa de vir para Missal, que a gente vai estar aqui esperando você e acompanhando todos os detalhes dessa festa. Isso aí, Lalinha, é com você aí no estúdio, até mais!